Quantos kits, quanta variedade em roupa de bebê tem nessa loja, viu? É o cantinho do bebê e olha, eu sei Lídia que você fabrica, certo? Fabricamos. E o preço? Quatro vezes sem juros é muito bom. Mamãe pode chegar aqui, falar ali no caixa que a gente faz em quatro vezes sem juros e no cartão de crédito em três meses. Olha, então já sabe que ela facilita o pagamento, ela é fabricante. E cantinho do bebê é assim, gente, é muita variedade, kits. Olha aí quantos tem pra você escolher, macacãozinho do bebê, sair da maternidade, enfim. O enxoval completinho do seu filho você vai fazer aqui com certeza, viu? O neném vai sair bem vestido. Ó, sacola, por exemplo, essa sacola é básica, toda mamãe precisa, né? Precisa pra carregar as coisinhas do bebê, né? R$7,80. Repete esse preço? R$7,80. É isso mesmo, gente, R$7,80, acredita se quiser. Saída de maternidade, por exemplo, o macacão, mais a toquinha que está aqui e a manta. Por quanto? R$9,50. Gente, é barato mesmo, né? R$9,50 o conjunto todo aí. O abajur pra enfeitar o quarto do neném também? Também fabricação própria, a R$9,50. A R$9,50. Aí tem o sapatinho, tem todos os acessórios aqui, viu? Pra fazer o enxoval completo. Aqui, por exemplo, o kit? Também fabricação própria, três potinhos, a saboneteira com a esponjinha R$5,99. R$5,99. É preço de doce, certo? Aí, olha, tem um kit também pra você. Aliás, esse kit faz muito sucesso, tem muitas estampas, tá vendendo de montão. São oito peças? Oito peças. O protetor, o lençol com três peças, a cabeceira e o edredom por R$24,50. R$24,50, oito peças. E tem muitas estampas pra escolher também, pra fazer o enxoval completo do neném. Como eu falei, ela é fabricante, gente. E por ser fabricante, consegue mesmo um preço mais legal, viu? Além de facilitar o pagamento, tem quatro vezes também, né, Lígia? Quatro vezes de juros. E a mamãe fazendo o enxovalzinho. A partir de R$100,00, a mamãe ganha... Você preparou um presentinho, né? Olha que legal. A caixinha, a porta medicamento... Olha que legal. Enxovalzinho. Olha aí, acima de R$100,00, tem presente aqui pra você também. Tá na rua Maria Marculina. Lembrando que a gente tá com uma loja nova, a partir de 5 do 9, no 705 da Maria Marculina também. E aqui é número 36? 36. Aqui é 36, tá? No Brás, abre todos os dias de domingo ou domingo e tem um telefone? 66-980-751. Cantinho do bebê. Corre.